e a necessidade de constante atualização, psicologia em construção. E a gente está dentro desse processo constante mesmo, porque se a gente não construir, se a gente não crescer, se a gente não se ressignificar, nós vamos realmente perdendo espaço. E não é esse o intuito nosso, muito pelo contrário. A ciência é algo que tem que evoluir sempre. Por isso, grandes debates, grandes temas, grandes pessoas. E, para isso, eu chamo aqui a professora Daniela Zanini. Professora Daniela, pós-graduada, professora de Psicologia Clínica e de Saúde. Ela é pós-graduada no Instituto Censos em Psicologia da Universidade Pontífica da Universidade de Goiânia. PUC-Goiás. PUC-Goiás, isso. Seja bem-vinda. Também, uma pessoa muito especial, muito interessante, por sinal, e você já sentir um pouquinho do clima dessa pessoa que vai nos debater agora, professora Maria Conceição Corrêa Pereira. Concita. Psicóloga especialista em Educação e Saúde Pública, mestre em Psicologia Clínica e Institucional, doutora em Neurociência e Ciência do Comportamento. Ela é, também, docente convidada do ITA no mestrado. Ela é, nossa, é muita coisa, hein, Concita, é uma história. Cadê você, Concita? Tá aqui, vem, mulher. Eu estou lendo sua autobiografia. São 40 anos de atuação e ela disse assim, para mim, nesses 40 anos, agora nem a pouco a gente acabou de se conhecer. Ela falou assim, é um presente que eu estou ganhando, completando os meus 40 anos de profissão. Pelo contrário, amor, o presente é nosso e tem você aqui. Muito obrigada. Bom, vocês fiquem à vontade. O microfone de vocês. Com certeza, porque a gente está 10 minutos atrasado. E como a gente fala de trânsito e a gente fala de todo esse processo, a gente não pode correr, né? Vamos lá. Vamos lá. Por favor, o palco é teu. Eu acho que direcíco o controle do momento. O microfone. Não. O primeiro dia todo, todas. Vai ter que deixar o microfone. O microfone. O microfone não vem, a gente fala daqui, né? Primeiro, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu, de fato, estou me sentindo assim presenteada por estar aqui. Me parece que eu sou a única representante da psicologia de aviação. E, claro, que eu tenho que aproveitar um pouco desse espaço para dizer para vocês que a psicologia de aviação no Brasil já existe há mais de 40 anos. Porque nós estamos como um instituto de psicologia aeronáutica que já fez 47 anos. E aí seria interessante que nós pudéssemos... E, assim, eu gostaria de trazer a minha fala a partir do lugar que, de fato, eu estou. E eu estou na aviação há muito mais de 25 anos, na verdade. E eu gostaria que você pudesse passar para mim. Me dê aqui, por favor. Eu começaria desse lugar. Como não dá muito tempo de que a gente pudesse entrar nesse site e, ao vivo, em tempo real, ter uma ideia de quantos aviões, nesse momento, estão circulando no mundo, eu trouxe só a imagem, mas eu posso completar essa imagem com essa informação do dia 25 de junho desse ano. E, no dia 25 de julho, nós tivemos um recorde de aviões no ar. Foram 230 mil voos realizados em 24 horas. Isso considerando que a Boeing está com um avião que está em terra, sem voar, porque, efetivamente, no seu processo de desempenho tecnológico, a relação com o homem teve aí um abate específico. E foram dois acidentes seguidos com as mesmas características. E, como também na minha linha de trabalho, a gente atuou durante todos esses anos dentro do contexto da aeronáutica, como investigadora de acidentes aeronáuticos, nós podemos trazer para vocês um pouco dessa composição de como fazer a perspectiva de um psicólogo dentro da aviação, como pensar a saúde dentro desse contexto. Bom, isso aqui são os aviões no seu processo básico de desenvolvimento de tecnologia. E, na hora que a gente vê, por exemplo, o Boeing 777, eu diria para vocês que ele é a última geração de um contexto de automação que já vem acontecendo na aviação há muitos anos. E esta é a cabine do 777. Vocês podem imaginar os pilotos funcionando nessa cabine? Bom, e aí não dá para a gente não falar um pouco com vocês nessa relação. Desenvolvimento tecnológico, sistema de aviação, que inclui sistema de segurança de aviação e a perspectiva do fator humano. Não posso deixar de falar nesse contexto, até porque nós vamos ter que pensar não só em pilotos, nós vamos ter que pensar em muito mais elementos de apoio e de trabalho para que esses aviões que, nesse exato momento, estão circulando nos céus do mundo, possam ter uma funcionalidade ao ponto de a gente poder dizer que o avião é, de fato, o meio de transporte mais seguro que a gente tem. E aí, eu trago um pouco da ideia do desenvolvimento desse processo. Nós avançamos, há um tempo atrás, a gente pensava nesse ser humano que trabalhava no contexto da aviação, especialmente os pilotos, como grandes mitos, como grandes deuses. E isso deixou de existir. A gente precisa pensar nesse ser humano, na condição desse... Na condição desse ser humano e na mudança que hoje se pensa, na possibilidade de compreensão da questão do erro humano e também na compreensão dos acertos. Inclusive, a gente vivencia hoje uma linha de pensamento que vai da condição que a gente chama de safety, que é segurança 1, e de safety, que é segurança 2. Num, a gente olha o erro, no outro, a gente olha os acertos. Até porque não se pode ficar na perspectiva de quem faz, mas do como faz. Bom, quais são os paradigmas que nós precisamos avançar? E aí, eu diria que, no contexto das demandas atuais e das mudanças ambientais, a aviação evoluiu dentro dessas composições. Novas tecnologias, sistemas dentro de sistemas, objetivos operacionais que incluem segurança, ambiente, custo, qualidade específica do serviço. E como demanda, a gente precisa e tem avançado muito na ideia de sistemas integrados, que trabalham em cima de apoio de rendimento, gestão de risco, e que vai permitir mudanças de operacionalização. Quando a gente pensa em condição humana, eu não posso deixar de pensar que, enquanto ser humano, a gente vive de uma experiência de sofrimento. A gente, enquanto ser, nós somos seres de subjetividade. Então, negar essa experiência e essa condição seria negar a própria vivência humana. E como é que eu vou estar lidando com essas questões, seja em que moldar o forno? Seja no transporte terrestre, seja no transporte marítimo, seja no transporte aéreo. Como a minha especialidade é no transporte aéreo, eu tenho que trazer a partir desse moldado. Eu aproveito e dou um recadinho para as agências, porque, assim como vocês, nós também temos uma agência reguladora. E eu diria que a atividade aeronáutica é a atividade mais regulamentada que vocês possam ter ideia de existência. E sem essa regulamentação, a gente não poderia conviver com tantos aviões no ar. E o meu recado básico é justamente esse, de que é preciso a gente despertar para a condição do risco potencial dos operadores qualificados, assim como no trânsito são pessoas qualificadas que morrem, assim também na aviação, quando algo acontece fora do contexto, também são pessoas qualificadas. E a outra perspectiva, é quanto à perspectiva da atenção à saúde, que precisa se voltar a uma compreensão mais ampliada, onde a ideia biopsicossocial desse contexto humano vai se fazer presente em qualquer ação, em qualquer contexto operacional. E o que representa um acidente? E qual é a implicação que a psicologia tem diante disso daí? E aí eu não estou falando só de psicologia da aviação, eu estou falando de psicologia, da ciência psicológica. E eu diria que eu trago algumas perguntas. Ao invés de respondê-las, eu espero que vocês possam inspirar-se e tentar respondê-las no futuro. Estamos realizando uma avaliação médica psicológica proativa? Estamos promovendo sinergia entre processos de avaliação psicológica e médica, pensando efetivamente como um processo de gestão de risco, gestar ameaças, gestar fenômenos de ameaça sobre o humano. E estudos já têm demonstrado que certas condições psicológicas e médicas na população podem ser prevenidas ou postregadas com mudanças no estilo de vida. Estamos trabalhando nisso? Vocês há pouco estavam falando na mesa anterior sobre o que a gente chama de psicoeducação. E sem a psicoeducação, nós não vamos, de fato, caminhar para a melhoria do sistema. O fator humano, nessa dimensão específica da obtenção de licença, eu estou fazendo um corte em tudo o que a gente pode fazer e verificar nos sistemas de modais de transporte. Nesse corte, quando eu falo da certificação, a gente fala em certificação médica com avaliação psicológica na aviação, eu também diria para vocês que é preciso a gente pensar nesse ser humano como uma soma de sistemas e efetivamente o ser humano como um todo. E é também a gente precisa pensar que tipo de patologia esse ser humano ele vem apresentando nas suas relações de trabalho e como essa saúde ela é vista como elemento de prevenção, de mitigação e de efetiva resposta com resultados que a gente possa ter na melhoria desses sistemas. E eu também trago a perspectiva de que a gente precisa entender que equilíbrio emocional versus transtornos psicológicos precisam estar permeando a compreensão para que a gente possa fazer uma relação entre transtornos e competência. Eu diria que no mundo da aviação praticamente nós não não há compatibilidade que alguém tenha habilitação mas não seja competente para fazer um avião voar. E aí eu trago um exemplo da nossa prática quando a gente utiliza recursos específicos de gestão do risco que a gente trabalha especialmente com segurança e saúde é segurança. quando a gente trabalha por exemplo num sistema de avaliação desse risco e que eu posso dizer para vocês que como risco intolerável para o sistema de aviação seria eu ter alguém com transtornos mentais orgânicos esquizofrenia ou outro tipo de transtorno que permita e amplie o risco de uma atividade que já é tremendamente geradora de risco. E assim dentro desse processo o que eu também gostaria de pontuar para que a gente possa fazer uma reflexão nas perícias médicas eu peguei uma estatística de 2010 porque não encontrei outra estatística ainda nessa época quem fazia as avaliações psicológicas no Brasil ainda estavam muito voltados para os hospitais de aeronáutica e nós temos aqui um índice onde a gente verifica que menos de 30% dos candidatos recebem laudos de incapacidade temporária e 0.01 recebe a condição de um laudo de incapacidade definitiva e aí eu pergunto para vocês o que a gente está fazendo com as nossas avaliações eu estou trazendo um recorte da avaliação porque eu acredito que este recorte é o que chamaria mais a atenção de vocês e eu penso que também é preciso a gente trazer um pouco para vocês qual é a visão tradicional e qual é a visão que precisa ser atualizada eu vou me deter mais na visão que precisa ser atualizada porque nós não temos muito tempo e aí eu diria que eu preciso me vincular nas novas tendências do contexto das competências e eu preciso me vincular nesse processo de complexidade do ser humano em seus aspectos emocionais e cognitivos até porque é esse ser humano que vai estar atuando e que já vem atuando na aviação nos processos automativos e é esse ser humano que no dia a dia da vida dele ele vai precisar se sentir ligado vai precisar se adaptar para atuar nos seus processos quando ele estiver num carro de extrema automação e o que que a gente também precisa pensar como uma atualização usar outros médicos e que a gente possa ter mais dados que possa nos trazer cada vez mais a possibilidade de ampliar aquilo que a gente já tem dentro do sistema mudar de paradigma aproveitando especialmente esse conhecimento já adquirido e eu diria assim a gente precisa pesquisar mais a gente precisa trazer esses dados nós precisamos escrever mais notificar as coisas que a gente observa às vezes de maneira empírica mas trazer isso de uma maneira mais simples procurar essa compreensão dos fenômenos humanos dentro de um contexto da realidade a realidade da pessoa do ser humano com as relações que esse ser humano faz e evidentemente usar as ferramentas que possa permitir que esse suporte básico de acompanhamento seja pensado numa saúde ampliada numa condição que vai além daquilo que a gente observa nos contextos da avaliação que a gente vem fazendo e para encerrar eu diria que essa psicologia que a gente traz aqui a partir do olhar da psicologia da avaliação precisa ter esse compromisso e essa participação social tentando ser técnica e metodológica com rigor científico com a constante inovação de ferramentas gente eu trabalho há mais de 25 anos dentro da aviação eu digo para vocês que há 25 anos atrás eu trabalhava de uma forma hoje eu tenho que trabalhar de outra porque eu precisei acompanhar todo o desenvolvimento que a aviação teve nesses últimos anos e eu diria também que a gente precisa pensar em detectar riscos e implementar medidas que incluam mitigação prevenção e proteção aos sistemas humanos só dessa forma que nós vamos poder diminuir as mortes que efetivamente no trânsito terrestre funciona quantas mortes que a gente é uma quantidade no Brasil que é uma quantidade de guerra há guerras que não se mata tanto e eu também diria que a gente precisa sair dessa condição de foco e aí eu trago a sua fala doutor Roberto de que se a gente faz foco no indivíduo simplesmente a gente esquece que esse indivíduo ele está inserido num contexto que perpassa inclusive por todas as suas condições de vida na família no trabalho nas condições que ele possa ter econômicas e todos os contextos sociais e eu convido vocês a conhecerem um pouco da nossa associação brasileira de psicologia da aviação ela nasceu em 2013 nós estamos na nossa terceira gestão eu continuo fazendo parte da diretoria e eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer e ter uma ideia do que o Brasil já faz como psicologia de aviação só para vocês terem uma ideia da representatividade da psicologia da aviação do Brasil o Brasil é o único país do mundo que efetivamente tem a presença do psicólogo na investigação de acidentes aeronáuticos encerro por aqui muito obrigado com 40 anos de produção uma disciplina fantástica o tempo é dado assim ficou o desafio bom eu me posiciono aqui por conta da luz bom dia a todos e a todas é um prazer imenso estar aqui receber esse convite da associação tão querida de vocês e espero poder contribuir com a discussão nesse momento bom nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a mesa o profissional da saúde a necessidade de constante atualização a psicologia e construção e na verdade acho que esse espaço ele faz parte de um convite que esse congresso está fazendo a nós psicólogos não é? e a pessoa da medicina do tráfego que é a necessidade de constante construção e aí é nessa linha que eu vou fazer minha fala hoje aqui agora nesse espaço e também vou fazer a minha fala desde o lugar que eu ocupo que é muito mais na psicologia da saúde e não na psicologia do tráfego tá? então a minha contribuição com vocês hoje vai ser desde essa perspectiva a psicologia da saúde ela é uma especialidade da psicologia não é? é uma especialidade nova foi criada em 2016 ou reconhecida em 2016 ela mundialmente ela foi instituída pela APA nos anos 90 e aqui no Brasil só foi reconhecida em 2016 por meio de uma alteração da resolução 13 de 2007 que incluiu a 12ª especialidade chamada psicologia da saúde ela traz uma emenda vasta e eu trouxe a emenda aqui para apresentar para vocês mas não quero me delongar muito nela quero chamar atenção para os aspectos que eu coloquei que está aqui em vermelho tá? e mais tarde a gente comenta então o psicólogo da saúde o especialista em psicologia da saúde é aquele que atua em equipes multiprofissionais interdisciplinares no campo da saúde analisa planeja intervém nos processos de saúde e doença em diferentes estabelecimentos e contextos estabelece estratégias de intervenção com populações e grupos específicos contribui para a melhoria das condições de vida dos indivíduos família e coletividades desenvolve ações de promoção da saúde prevenção de doenças vigilância em saúde colabora com processos de negociação fomenta participação social desenvolve ações de gestões em vários serviços de saúde desenvolve ações de formação de trabalhadores domina conhecimento sobre reforma sanitária faz gestão de trabalho e educação permanente em saúde trabalha com financiamento avaliação monitoramento de serviços de saúde exerce funções em instâncias municipais estaduais nacional e por que que eu trago essa emenda da psicologia da saúde porque que eu destaco esses pontos em vermelho exatamente porque eles explicitam a interface do que a gente está chamando de psicologia da saúde e a psicologia do trânsito que é outra especialidade reconhecida nessa resolução do conselho federal de psicologia hoje chamada psicologia do tráfego mas a apresentação aqui ela está como psicologia do trânsito e da onde vem essa interface o psicólogo da saúde ele acaba fazendo essa interface como foi colocado nas apresentações anteriores porque a saúde está intimamente relacionada com a mobilidade humana ela não só interfere na mobilidade humana como as consequências da falta de segurança os efeitos dessa mobilidade humana também traz consequências para a saúde do indivíduo então é uma via de mão dupla e aí eu trouxe alguns estudos alguns dados para vocês de estatísticas e eu penso que esse congresso apresentar preparar minha apresentação não vou me delongar muito nesses dados porque eu imagino que vocês devem saber disso já assim na ponta da língua mas só mostrar as estatísticas nacionais retiradas do data SUS dos acidentes de trânsito nós temos um número de acidentes de trânsito muito alto embora essas estatísticas tenham demonstrado que no último ano tenha havido 2015 no último ano desse estudo tenha havido uma queda essa queda não é tão significativa assim e a gente ainda está falando de um número de acidentes com morte muito grande também agora se os acidentes com morte diminuíram as estatísticas nacionais dos feridos graves em acidentes de trânsito não param de aumentar elas são crescentes e aqui a gente tem um grande problema também já discutido em outros momentos nesse congresso que é consequência do que acontece no trânsito ou no tráfego as consequências são drásticas e essas consequências elas afetam diretamente o sistema de saúde trago um outro estudo um outro dado do Observatório Nacional de Segurança Viária que mostra o índice de violência pública e violência no trânsito e esse estudo mostra que existe uma relação na grande maioria dos estados brasileiros entre a segurança pública e a segurança no trânsito quanto mais violento uma cidade mais violento o seu trânsito embora tenha algumas situações que fogem a regra o marromzinho é a violência no trânsito o amarelinho é a violência na cidade então por exemplo Lagoas é um estado muito violento mas até que no trânsito ele é menos violento a linha pontilhada vermelha é a média nacional de violência no trânsito a linha pontilhada em azul a média de violência pública então a gente vê por exemplo algumas cidades e aqui alguns estados perdão e aqui eu chamo a atenção para Santa Catarina e depois eu vou explicar porquê que a segurança pública a violência pública está no índice abaixo da média nacional mas a violência no trânsito está muito alta e assim a gente tem vários outros Tocantins também tem esse perfil e a Ui também tem esse perfil então o que acontece para e aí eu volto ao indivíduo mas também convido vocês para pensar nas relações sociais que se estabelecem para que as pessoas sejam violentas na cidade e violentas no trânsito e a consequência disso no sistema de saúde bom e eu convidei vocês para olhar Santa Catarina porque eu trago aqui um estudo do custo social e econômico dos acidentes de trânsito pedestres e ciclistas que foi realizado no estado de Santa Catarina pelo Tichê esse estudo ele é do ano passado não, desse ano e esse autor ele faz um estudo do impacto econômico dos acidentes com base em algumas metodologias de estimativas de custos então ele os valores de morbidade ele calcula por meio das despesas médicos hospitalares obtidas no DataSus e faz o cálculo do custo método 1 também utiliza as despesas médicos hospitalares a perda de produtividade além de outros fatores retirados do IPEA e calcula o custo pelo método 2 e os valores obtidos pelas despesas dos óbitos o que eles calcularam foi o custo de produtividade o quanto essa pessoa deixou de produzir em prol da sociedade o impacto que isso tem na sociedade além da população em idade economicamente ativa também utiliza a idade da pessoa como um fator a ser calculado quantos anos de atividade econômica ele teria por meio do rendimento do censo de 2010 calculando o custo 1 e por meio do PNAD do IBGE calculando o custo do método 2 com tudo isso ele calcula o custo total qual o impacto dos acidentes e mortes por bicicleta e pedestres na economia e aí o que eles encontram aqui está a tabela eu não vou ficar me delongando nos números mas eu quero que vocês prestem atenção no custo total o custo total considerando os dois métodos utilizados para cada tipo de acidente no estado de Santa Catarina custo total dos acidentes com pedestres com ciclistas e aqui o total geral é um número tão grande que eu acho que vocês meros mortais como eu tem dificuldade de falar passou de três zeros eu já não entendo muito porque eu acho que eu nunca tive uma conta assim e aí nesse sentido eu convido vocês a pensar o impacto social disso o impacto econômico e social desse custo tão elevado e aqui a gente está falando de ciclistas e pedestres aqui a gente ainda não está falando de carros de motos muito menos de avião a gente está falando talvez daqueles que tenha menor incidência mas esse custo econômico ele é um dos custos que existe e é um dos custos que impacta a nossa sociedade mas tem um outro custo que é muito mais dolorido que é o custo social e é um custo no sistema de saúde também porque essas pessoas que chegam elas chegam aos serviços de saúde que muitas vezes se veem despreparadas então para além do custo financeiro a gente tem os desafios dos serviços de saúde como trabalhar com essa pessoa para reinseri-la socialmente esse acidentado que muitas vezes apresenta sequelas não só em termos de estresse pós-traumático em função do acidente que envolveu mas às vezes sequelas além das sequelas emocionais sequelas cognitivas sequelas físicas que desafiam os serviços de saúde além do outro fator como também reabilitar esse indivíduo para colocá-lo novamente na sociedade colocá-lo novamente no trânsito que eu estou comentando mais especificamente e que ele não venha novamente desencadear outros acidentes ou não se coloque em risco novamente bom então além dos desafios sociais para reabilitação e reabilitação social dos acidentados que é outra questão bastante importante e aí eu trago para vocês um trabalho que a gente publicou junto com uma aluna de doutorado em que a gente nós temos na PUC de Goiás uma clínica de reabilitação conveniada ao SUS em que a gente recebe faz exatamente reabilitação cognitiva e física dos indivíduos e grande parcela da população que a gente recebe são exatamente pessoas e essa foi a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para solicitação desse credenciamento das pessoas que haviam se envolvido em acidentes de trânsito e que necessitavam uma reabilitação física e cognitiva além de emocional e um dos aspectos que nos desafiou foi o fato de que essas pessoas chegavam faziam uma reabilitação física muitas vezes apresentavam comprometimento se tornavam cadeirantes mas elas solicitavam o uso da cadeira de rodas motorizada e aí gente para usar cadeira de rodas motorizada a gente também tem que fazer uma avaliação psicológica porque a pessoa também tem que estar apta a manusear esse meio de locomoção que também é motorizado uma cadeira de rodas motorizada pesa em média 60 quilos e com uma pessoa com a saúde debilitada um novo acidente com essa cadeira de rodas motorizada pode ter um impacto significativo na sua vida mas o que a gente precisa avaliar na condução da cadeira de rodas motorizada será que são os mesmos construtos as mesmas condições que precisa para um motorista comum de carro o que a gente precisa e aí esse foi um desafio que a gente teve que desenvolveu um protocolo dessa avaliação para poder colocar no nosso sistema e a partir daí desenvolver e discutir com a equipe interdisciplinar buscando proteger esse indivíduo e o grupo que ele está inserido no sentido de se ele pode ou não ou se ele está apto ou se ele apresenta as condições necessárias para conduzir essa cadeira de rodas motorizada esse é um dos exemplos bom como conclusão já fechando nosso tempo exíguo esse conjunto de dados o que aponta é os custos sociais decorrentes dos acidentes de trânsito são elevados e impactam diretamente na vida das pessoas nos serviços de saúde na atuação dos profissionais de saúde e na economia nacional mas não só os acidentes impactam na saúde mas a saúde também impacta nos acidentes e isso nos faz pensar na necessidade de políticas públicas de saúde que englobem o trânsito e necessidade da aproximação da psicologia da saúde com a psicologia do trânsito e isso seria um benefício para a sociedade e para nós como cidadãos acho que por hoje é isso e eu agradeço a oportunidade a gente está aberto aos debates às perguntas alguém que essa vai testar com relação àquilo que a gente ouviu eu até brinquei com a concita e com a Dani se não tiver pergunta a gente continua debatendo porque o tempo fica um pouquinho o assunto é interessante principalmente dentro daquela questão que a gente tem no contexto da psicologia da Abraxite que é a psicologia do tráter então é só de trânsito e quando o concita nos traz algumas questões vinculadas à aviação a gente precisa também ter esse olhar porque nós precisamos estabelecer esse horizonte maior mediante aquilo que é a nossa atuação profissional então alguém que gostaria de ouvir eu posso fazer uma pergunta para a concita você trabalha com aviação psicologia da aviação então você tem esse perfil do piloto certo e esse perfil você como você estaria qual é o seu olhar para esse carro automático no futuro para os condutores primeiro deixa eu colocar uma coisa para vocês no contexto do mundo todo é claro que como nós não nascemos para voar e se nós tivéssemos nascido para voar a gente teria asas a condição de voar é muito imposta também por uma condição tecnológica foi a partir da invenção tecnológica que a gente pôde voar então foi preciso se identificar como seriam as pessoas que estariam utilizando o recurso do transporte aéreo que foge de todos os demais padrões de tal forma que essa pessoa não possa ampliar os riscos já existentes então um perfil de fato é traçado e é preciso a gente acompanhar esse processo na condução desse processo eu diria que no processo evolutivo do próprio desenvolvimento da aviação a gente vai vivendo toda uma relação de novas adaptações e de inovações sobre o olhar sobre essa pessoa quando a gente fala de automatismo e de automação eu diria para vocês que nós seres humanos precisamos ter clareza dessa relação dessa interface homem-máquina de que nesse processo de interface vão estar eu poderia dizer assim subjacentes ou mesmo como num véu a nossa própria condição humana qual é o foco maior do desenvolvimento do trabalho que o psicólogo faz de aviação é estudar os fatores humanos não é outro caminho e é o de fortalecer a ideia dos fatores humanos e da compreensão desses fatores humanos para garantir a insegurança dos voos hoje eu vim para cá saí de Recife às 4 e 25 da manhã às 7 horas eu sentava aqui tranquilíssimo volvindo olhando as nuvens por quê? porque eu tinha consciência da segurança daquele voo se a gente tem um alarmante número de mortes no trânsito eu não tenho um alarmante número de mortes nos voos então é preciso compreender essa relação homem-máquina essa interface homem-máquina e talvez no caminhar do próprio desenvolvimento do homem no âmbito do seu da sua relação com o seu automóvel com o seu transporte terrestre talvez a gente precise caminhar um pouco mais como a aviação caminhou vocês estão entendendo o que eu quero dizer que nós precisamos avançar nessa compreensão inclusive de que se um ser humano sai da sua casa dirigindo um automóvel e se acidenta é preciso que haja uma compreensão do que de fato aconteceu porque provavelmente quando nós vamos conversar por exemplo sobre o acidente nós vamos encontrar componentes do ambiente do contexto social das perspectivas psicológicas das condições de relações interpessoais e todas as outras coisas então é fator humano eu estava pouco dizendo para vocês que observando as máquinas no centro do Brasil o que a gente estava observando os trabalhadores daquelas máquinas eles passam por simuladores como os nossos pilotos e por que eles fazem por simuladores porque eles precisam aprender se capacitar um piloto é avaliado nesse processo todos os anos ele precisa ser rechecado todos os anos porque ele precisa estar se adaptando constantemente a máquina que ele trabalha por isso que eu estou dizendo que de fato ao caminhar sobre a ideia de se pensar a psicologia dentro dessa composição inclusive da saúde porque eu tenho que dizer para vocês que é uma responsabilidade muito grande acompanhar os processos de saúde não só de pilotos a gente sempre coloca o piloto na evidência mas não se esqueça que para aquele avião estar no ar ele teve um mecânico ele tem um controlador de tráfego aéreo que está no centro de controle fazendo o acompanhamento ele tem todo um processo de estudo e de logística para que haja a possibilidade da segurança mas qual é o caminhar disso o foco efetivo é a possibilidade do movimento para a vida voar é vida imaginem que o que seria desse mundo se a gente não tivesse os aviões eu não estaria aqui porque até chegar em Brasília de Recife para cá é em torno de dois dias dois dias e meio e em duas horas e quinze minutos eu estava aqui respondi qualquer pergunta é exatamente como você colocou a questão de uma colisão então o foco ainda é o ser humano quer dizer você realmente tem que estudar preparar esse humano até para essa evolução futuramente talvez a longo prazo não é isso? mas a gente precisa a gente precisa inverter esse foco esse ser humano ele não está isolado e quando a gente pensa no processo de educação por exemplo ao trânsito nem sempre a gente faz foco nas necessidades efetivas das demandas que nós deveríamos inclusive a partir dos estudos que vocês já vêm fazendo trazer essas necessidades para poder de fato promover um trabalho de psicoeducação a gente não faz psicoeducação a gente tenta fazer uma educação olá você falou que você tem 40 anos de psicologia psicologia na aviação na aviação são 25 anos eu queria que você fizesse um paralelo como que o psicólogo da aviação pode trazer para o psicólogo terrestre eu acho que nós temos muito o que compartilhar com vocês começando pela ideia específica de que a nossa disciplina psicologia está incluída numa disciplina muito maior que é a de fatores humanos eu preciso entender eu preciso entender que fatores humanos não é só psicologia e eu imagino que vocês que já atuam no trânsito poderiam trocar muitas figurinhas com a gente no sentido de que vocês pudessem rever a forma como vocês veem a condição específica o que vocês ainda fazem maciçamente somente a variação psicológica qual é a influência específica que o psicólogo tem inclusive junto ao DETRAN para trabalhar a psicoeducação no trânsito qual é a influência específica eu diria para vocês que dentro da aviação quando a gente por exemplo faz as análises de investigação de um acidente aéreo podem entrar no site do CENIPA e vocês vão encontrar nesses relatórios toda uma parte específica do fator humano psicológico que vai com recomendações amplas do que pode ser melhorado no sistema não necessariamente naquele piloto que eu ouvi que as vezes já se foi mas então o que eu diria para vocês é preciso que vocês avancem e tentem pensar que vocês podem trabalhar não só no processo da avaliação psicológica mas que vocês podem trabalhar em uma composição que a gente já fala muito de mitigação de prevenção de resposta e evidentemente de reconstrução até para chegar ao que a Luciana Daniela falou perdão Daniela falou porque olha o impacto que isso se cai na própria condição da saúde enquanto política pública e qual é a resposta que a gente dá para isso como é que nós estamos de fato contribuindo nesse processo é nesse sentido que eu queria de fato trazer também a minha fala para que vocês pudessem encontrar um pouco de inspiração naquilo que a gente vem fazendo na aviação eu sou uma apaixonada não posso negar pela psicologia e também pela aviação então eu acredito que vocês podem caminhar nessa busca de voar junto com a gente eu sempre digo aos meus candidatos quando eu estou à frente deles que eles não são simplesmente uma folha de papel com um clima em cima que eles são vidas e que quando eles estão ali me mostrando algumas coisas eu estou olhando para a vida deles dentro de um contexto extremamente sistêmico buscando entender a dinâmica desse ser humano que precisa dessa habilitação inclusive para poder sustentar a sua família dentro de uma condição de dignidade e que faz parte de um processo social do qual ele precisa se responsabilizar também então aquilo que tu fala agora e aquilo que a Dani trouxe também como consequência de tudo isso que a gente está vivendo realmente essa condição da nossa profissão ela é muito maior do que a gente imagina e do que a gente vem muitas vezes aplicando nós precisamos entender essa profissão na sua magnitude na sua grandeza e nisso nós precisamos estabelecer em nós essa pertença de sermos psicólogos de entendermos entre linhas essa vida porque a condição são as perdas que estão se estabelecendo pelo mundo afora e dentro da nossa própria sociedade as perdas de muitas coisas estabelecidas que vão deixando famílias totalmente desprovidas desprovidas então assim eu agradeço muito a Dani a Concita e já somos íntimos coisa mais boa do mundo as relações humanas é algo muito bonito a gente acabou de se encontrar então assim é algo que a gente vem podendo cativar e cultivar e isso se chama vida então eu agradeço a todos vocês que permaneceram na plateia muito obrigada pela atenção e lembrando que a tarde a gente tem mais trabalhos muito obrigada a todos vocês